Ótica do Povo, onde você tem qualidade e procedência no material, atendimento de primeira e melhor, os melhores preços da região, certo Laura? É isso aí, as armações estão a partir de R$19,90, as lentes de contato a partir de R$80,00 e os óculos de sol a partir de R$50,00. Só não ver e não aproveitar a promoção, quem não quer, entre em contato, fica onde a loja? Na rua 15 de novembro, número 21, no centro de São José dos Campos. Ótica do Povo, a melhor solução para a sua visão está aqui.